Ora, 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 debochei mais uma vez E hoje a gente... E hoje a gente vai debochar do iFood Mas sim, Luiz Isso mesmo, Cristina Sabe quando você pede alguma coisa no iFood? Ou no Uber Eats? Ou no Rapp? Geralmente quando você recebe aquela coisa Você tem como avaliar o lugar onde você comprou E aí a gente vai reagir a avaliações das pessoas O que a pessoa fala depois que compra E o que a pessoa da empresa responde Sobre o que a pessoa fala depois que compra Oi, eu sou o Luiz E seja bem-vindo ao Descarga do Demócio E olha, é o seguinte Não se esquece de se inscrever se não é inscrito Ative as notificações Lembrando que segunda a sexta-feira A gente tem vindo às 7 horas da noite aqui no canal E aos sábados a gente tem vídeo para os membros Vídeo especial aí para os membros Não se esquece também de comentar alguma coisa Vocês já pediram alguma coisa no Uber? Ou no iFood? Já deu algum BO? Comenta aí embaixo Conta a sua história que eu quero ficar sabendo Sem julgamento, gente, por favor Tem um perfil lá no Instagram Que eles expõem, né? Essas análises Essas observações E é para este perfil que a gente vai Para reagir a essas pessoas Aqui, ó, todo o perfil Chat do iFood Vamos aqui para... Vamos curtindo também As coisas que eu não vi ainda Para poder reagir aqui de verdade para vocês Ó, vamos lá O Anas colocou Sanduíche ruim Caro e a qualidade bem inferior ao cobrado Aí a resposta foi Nunca espere demais Da sorte ou dos outros No fim não... No fim não há Quem não decepcione Gente Tu quer dizer que a gente vai comprar uma coisa? A gente tem que decepcionar Ai, já dizia a Lauren Horag, né? Wish I am... Não... Não cria expectativa, bicho Não cria Ó, vamos ver isso aqui Essa aqui deu cinco estrelas, ó Chegou bem rápido Só que não avisaram Pelo aplicativo A comida estava muito boa E o motoqueiro trouxe Que trouxe é lindo demais Passou o zap do moço Agradecemos seu feedback Ficou sem o zap Ficou sem o zap do rapaz Quem nunca, né? Se já tiveram aí no entregador Hum, o Wizz Já tiveram o entregador pitelzinho E eu queria aí O WhatsApp Ele já pede para o entregador, né? Você vê que assim não funciona Se eu curtir aqui Não funciona Você pedir pelo coisa Já pede diretamente Vem cá Esse cobrador tem o WhatsApp É só se espadro Pelo amor de Deus Ó, mega promoção Compre e ganhe Uma torta de palmito Aproximadamente Oito quilos Oitocentos quilos Gente, oitocentos quilos De torta de palmito Caraca Mais um HD mais rolo Mais uma barrinha Gente, oitocentos quilos Ó, aqui também Compre e ganhe Guinche de queijo Com guinche de alho poró Apossitamente oitocentos quilos Caralho Cinquenta e seis reais Por oitocentos quilos De comida, bro Tá bom Aqui tá muito bom Ó, lanches gourmet Big Mac Fitness Pão de alface Hambúrguer de patinho Caseiro e queijo Maionese especial Gente, oitocentos... O pão é real O pão é um alface Meu Deus Eles colocam alface No lugar do pão Nossa, gente Sério Depois do culto Ó Nossa, olha Os Luís Agora que eu entendi Depois do culto Ou seja Depois do culto Ah, minha filha Eu tô da igreja Eu cheguei em casa Eu quero comer um pouquinho Aqui, ó Você pede no depois do culto Tem ex-Galileia Tá? Tem ex-Juda Ex-Kanaan Tá legal isso aqui Gostei também Não tá super engraçado Mas gostei Porra, quem é crente Que pira, né? Açaí médio 300ml Com adicionais À vontade O que couber no copo 16,90 Adicionais Obrigatório Zero de... Ai Propaganda enganosa, hein? Ó Eles dizem que Você pode botar o que couber no copo De adicional Mas na hora de você adicionar Só pode adicionar uma coisa Propaganda enganosa É... Informações Olá Deus abençoe a vida de todos vocês Quando você entrar Pra fazer um pedido Lembre-se Que não somos perfeitos Mas damos o nosso melhor Em tudo o que fazemos Por esse motivo Não comprem Pra dar a nota baixa Não comprem a nota baixa Lembre-se que pode ser alguém Seu Que pode estar trabalhando E precisa do trabalho Deixe de ser mal Isso não faz Rebar nada Eu amo Você Gente Eu tô até com pena Tipo Eu vou comprar um negócio Tem negócio desse falando Eu fico até com pena Vai ser ruim Eu não vou reclamar Gente Ó Eu me guelando A legenda é ótima Eu me guelando nota Pro professor Poxa, professor O que é que custa você Sabe Do meu 0,5 Você arredondar pra sim Deus Por favor Ó Poker Você merece Ai, gente Eu amo Eu amo Internet Ó Bruna reclamando Ó Cheis de péssima qualidade Aí a resposta da empresa foi Péssima qualidade é a comida Péssima qualidade é a comida que tu faz na tua casa Ficou brabinha porque esqueceu de pedir sem ervilha Eu tenho duas bolas Mas ainda nenhuma bola de cristal Achei até meio machista esse comentário Mas assim, olha Foi engraçado, gente Tadinha da Bruna Nunca mais peça aí, Bruna Ó O chat aqui, ó Bom Mas não vale o preço Quer dizer Gostou da comida Mas achou muito caro Aí a resposta foi Quem é Quem é acostumado a comer pão com ovo Ou pão com mortadela É difícil se acostumar em pagar algo bom Fica a dica, gente Gente, ele se cunha um bom com a pessoa Gratuitamente Meu Deus Ó, o Fábio reclamando Não tinha quase carnes Por isso não peço mais nesse local Aí ele Aí o rapaz falou Olha, amigo Você comprou um yakisoba de 500 gramas Foi bem caprichado assim Agora, se você quer 500 gramas de carne Vai no Azug Até mais, falou? Só vou, brother Porra, eu amo mostrar as respostas, né? O pessoal não tem papas na língua Ó, mel de eucalipto Mel com procedência florada Possui laudo de análise Porra A promoção A promoção De 28,90 Por 28,80 A grande promoção, né? Amei Ó De maneira geral Estava gostoso Porém, poderia vir com o molho Achei seco Achei seco Meu Deus, Diogo O que você comeu, Diogo? Colherzinha? Você vai precisar de uma colherzinha? Aí ele manda Sim, não vou comer com a mão O bom que ele mesmo responde, né? Sim, não vou comer com a mão, né? Não O meio ambiente agradece Olha, tá vendo? Preocupados, né? O cachorro toscano tem uma descrição maravilhosa Entretanto, ao abrir a embalagem do mesmo Ótima embalagem Me deparo com o órgão genital do personagem Infantil Se eu pudesse Anexaria a foto A contextualizar Tamanho de escopo Resposta Não merece nem resposta Vamos ver isso aqui Achei que tinha Achei que tinha muito repolho Em tamanhos grandes E o macarrão estava muito cozido Além de pouca quantidade de carne Mas precisa elogiar o tempo de entrega E o fato de estar quentinho Vamos ver a resposta Parabéns Você já está apta Após todos esses detalhes que detectou A fazer seu próprio yakisomba Assim você economiza o dinheiro E o nosso tempo de responder Uma patantomima dessa Gente, olha Destruiu a mulher Acabou com a pobrezinha Ó Mas corre Mas corre Vai ir de moto Aqui é no chat, né O cara deve estar pedindo aqui Mas corre Tipo assim Corre com o pedido, né Aí o rapaz respondeu Vai ir de moto mesmo Correndo vai demorar Correndo vai demorar mais Macarrão azedo Batata mal cozida A resposta Mentira Seu pedido Foi nem Mentira Seu pedido nem sequer Foi entregue Quer dizer Eu não sei o que é pior Chegar e tá ruim Ou nem chegar A pessoa fica esperando O que deveria melhorar A menina botou lá embaixo O lanche é excelente Mas em tempo de coronavírus Quando entregador chega a respirar Vamos até reavaliar O delivery do anti-apandemia Gente, eu fiquei preocupada Tô rindo Mas eu tô preocupada Eu tô preocupada Com o povo do entregador Que tá resfriado Tá vendo? Capitalismo desgraçado O povo do entregador Tá resfriado E tá trabalhando Fiquei preocupada Com a moça aqui Vamos até reavaliar O delivery do anti-apandemia Porque realmente Não dá, não é? Gente, eu amei Muito atrasado Tive que ligar Num restaurante Duas vezes E a segunda vez O atendente Felipe Disse que tinha esquecido De fazer Boa, Felipe! A porção de batata e calabresa Estavam cruas E a cerveja Veio de outra marca Eu tive que carregar Quatro latas no colo Porque estavam Soltas Sem embalagens E muito caro Vamos ver a resposta Da pizzaria Marcia Boa noite As latas de cerveja Não inventaram Suporte específico Para elas E as porções Desfriaram Porque Quatro e quarenta Da manhã E o motoboy Ficou aguardando Você acordar Por vinte minutos Mas tranquilo Deus abençoe Alcoó Ainda expôs A mulher Alcoó Desgraçada Tô bem Gente, olha Eu tô passando mal Sério Não aguento Eu às vezes Três da manhã Eu tô vendo Esses negócios De iFood Uber Sabe Eu fico lendo Os negócios Porque Nossa Eu tenho crise De riso É muito bom As pessoas Elas não tem noção Do entretenimento Que elas nos dão Eu graças a Deus Eu não tive Eu não tenho o hábito Na verdade De ficar avaliando Eu não fico Fazendo nada E também Eu nunca tive problemas Assim Então A minha vida É muito sem graça Porque Esse pessoal Tem uma vida agitada Porra Quatro e pouca da manhã A mulher pediu Quatro latinhas De cerveja Batata feita Com calabresa O cara Ainda chamou Ela de alcoólatra Então tipo assim Olha a vida Dessa pessoa Eu queria Ter essa vida Mas agora Obviamente Eu quero saber de vocês Vocês tem uma conversa Uma história Sobre Algum pedido Que vocês fizeram Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já Fala